Uma coisa eu vos digo, sou muito melhor o condutor desta máquina, também já ando nela quase desde que nasci, ou perto. Sim, porque é assim meus senhores, ali diz que isto não se pode andar com menos 16, e eu era um bocado ilegal com isto. Eu subi esta moto quando tinha, epá, já não me lembro, 14, 15 ou até 16, já não sei. Portanto, foi em 2003, façam as contas. Isto para vos dizer, eu quando podia, assim que os meus pais estavam mais atrapalhados, ou que não tinha ninguém para me ir buscar, ou não havia forma de me ir buscar, punha-me logo assim a jeito e dizia, epá, oh pais, deixa-me lá levar a moto ao 4, e um pai assim na loucura lá dizia que sim. E então o que é que eu fazia? Como eu não tinha carta, por já tinha que ir pelos caminhos de terra, até mais perto da escola que eu conhecia, para não andar pelas estradas principais. E depois o pequeno bocadinho que eu tinha que andar pela estrada, ia com uma boa ideia, cuidado mesmo, muito cuidado, como é óbvio, eu sabia conduzir muito bem a moto, mas para todos os efeitos está a fazer uma ilegalidade, portanto, está a fazer uma bela merda, se houvesse um stress estava bem lixado, se houvesse uma ferrovia, mas eu ia mesmo com muito cuidado. E basicamente eram 100 metros que eu andava sem caminhos deste género. Portanto, eram 100 metros que eu andava para entrar mesmo para a escola. E, pá, o que é que acontecia muitas vezes? Eu chegava lá, tudo tranquilo de manhã, quando era para sair estava lá aquela cena da GNR, a escola segura, da PCP, ou o que é. Pai, eu chegava, o que é que fazia? Eu pensava, se estes gás me vêem assim, com uma moto 4 daqui, 1 mais 1 são 2, isto são escolas secundárias, este gás até pode ter 18 anos, mas a probabilidade dele ter é curta, portanto, vamos mazer cascá-lo e ver o que é que se passa. Então eu ficava com a moto quietinha, vou-vos aqui mostrar esta paisagem magnífica. Ficava com a moto quietinha, parada no estacionamento da escola, e ficava à porta da escola a ver quando é que eles iam embora, eu cheguei a ficar lá uma hora e tal. Depois da hora, que eu saía sempre na última hora, porque isto já foi quando já tinha, já estava na parte do secundário, portanto, já era a última hora que eu saía, e ficava lá à espera deles, para chegar lá a estar uma hora e qualquer coisa. Mas isto porquê? Porque eu já sabia que se saísse, provavelmente ia ter um azar e não queria nada disso. Bem pessoal, topem-me só onde é que nós estamos. E não nos queremos enfiar para ali abaixo, como é óbvio. Mas vamos tirar a foto da praxe. E não nos aparece. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.